Eu quero que vocês se comportem enquanto vamos ao concurso. Pode deixar comigo. Tem se metido em muita encrenca ultimamente. Isso é passado, mãe. Já aprendemos a lição. A gente até que gosta um do outro. Eu volto daqui a três horas. Ela já foi? Espera. Já. Por que a gente estava brigando mesmo? Eu não sei. Isso não importa. Nome Brad Butovski. Peso 45 quilos. Golpe especial. Dedo molhado. Fraqueza. Água de torneira. Nome Kik Butovski. Peso 23 quilos. Golpe especial ou golpe radical da justiça. Fraqueza sorvete. Três horas depois. Não! Não! Ai, a mamãe está pra chegar. Pode comprar, irmãozinho. Não. Eu insisto que você vá comprar. Já sei. Vamos comprar nós dois juntos. Juntos. Alô? Olá, senhora Butovski. Vão os dois pro quarto agora. Estão de castigo por brigarem. Mas... Como? Como ela descobriu? Isso é culpa sua, Malesão. A mamãe pegou a gente de novo e por sua causa. Ela é boa, mas nem tanto assim. Bom, de algum jeito ela pegou a gente. Sim, de algum jeito. Acho que temos um dedo duro entre nós. Meninos, o castigo acabou. Saiam dos seus quartos e vão lá pra fora. E não arranjem mais encrenca. E é sério, Kik. Olá, senhora Butovski. Espera um pouquinho. Aquela silhueta é muito familiar. Não ultrapasse. Senhora Chikarelli. É a senhora. É a senhora que fica me entregando. Isso mesmo. É minha responsabilidade proteger a rua de crianças como você. A rua Ceira. A gente só tava se divertindo. Vocês estavam fazendo muito barulho. Crianças são as piores coisas que existem nos bairros. Meu bairro. Era tão calmo antes de vocês, pirralhos, se mudarem para cá. Isso também serve para o senhor, senhor Vico. Pare de fazer tanto barulho cortando esse canteiro. E da próxima vez que vocês mexerem numa graminha dessa rua, estarão de castigo para sempre. Não se preocupe, senhora Chikarelli. O Kik vai se comportar muito bem. Não vai, Kik. Oh, mamãe. Gunter, isso é ridículo. E se eu for pego mais uma vez, vou passar o resto da minha infância trancado no meu quarto. Eu não sei não, Kik. Pelo que soube, ela anda dedurando todas as crianças da rua. Cuidado, cachorro. Ela tem que parar com isso. Eu estou ficando de castigo o tempo todo. É, eu acho que é melhor a gente ficar o mais longe possível dela. O quintal da Chikarelli não volta nada daquele quintal. Divirta-se no seu castigo. Eu escrevo para você daqui de fora. Mentira. Toma. Você sabe mesmo como ser irritante, Brian. Sim, eu sei. E não se esqueça disso. Não se preocupe, Gunter. Ela está atrás de mim. Não está esperando por você. Então deixa eu ver se eu entendi o plano. Você quer que eu pule, atravesse o quintal sem ser visto, me esconda atrás da árvore e pule a lixeira, evite ser visto e consequentemente mordido pelo Oscar? Pegue seu skate, atravesse o quintal de volta sem ser visto e pule de novo pelo muro? Tudo bem. Aqui vou eu. Um pelo dinheiro, dois pelo show, três para se preparar e quatro... Sinto muito, Gunter. Quando sai do castigo? Meus pais seguem as antigas regras de disciplina do país deles. Eu estou devendo pelo menos seis meses de castigo. E aí volto a dormir dentro de casa. Gunter, temos que fazer a Chikarelli parar de nos entregar e eu sei quem pode ajudar. Brad, eu já te disse que você é a pessoa mais irritante do planeta. Não me venha com conversinha, Nanico. O que quer que seja, eu não vou te ajudar. Agora faça alguma coisa idiota para eu ver como você fica de castigo. Ei, Brad, deixa eu ver sua carteira. Essa carteira? Sem chance! Ei! Já chega! É só uma demonstração de carinho. Será que eu não vou conseguir nem sequer te bater sem ser dedurado por aquela velha... Por isso vim falar com você. O que faremos? Shhh! Aqui não é seguro. Vamos conversar em outro lugar. Eu mal posso esperar para me vingar dela. Eu também. Isso precisa parar. E não é só com a gente. Ela está entregando a rua inteira. Tá, estou te ouvindo. Precisamos nos concentrar no que realmente é irritar. Se tem alguma coisa que eu sei fazer bem, é irritar os outros. E eu diria que eu estou olhando para a maior irritação do mundo. Isso é sério, Brad. Eu sei disso. Quem é irritar mais do que você? E se qualquer coisinha sua a irrita, precisamos dar a ela uma demonstração do maior. Hum, gosto do jeito como você pensa. Está tudo tão calmo, tão tranquilo, tão maravilhoso. Sem barulho, sem crianças brincando, nada pegando fogo. Finalmente um pouquinho de paz. Você acabou de conseguir castigo eterno, Clarence Butovski. Misturar lixo orgânico com reciclável. Vou contar para sua mãe. Dois kicks. Não dá para explicar. Apenas venha comigo. O que foi? Tá, eles podem vir também. O pequeno terrorista está faltando a parte. Está indo para a parte. Está indo para a parte. Está indo para a parte. Ah! 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 O que está acontecendo? Sim, a senhora Ticarelli. Senhora Butovski, nesse exato momento aquele seu filho está perturbando a paz e arruinando a santidade de todo o bairro. Ele está quebrando lixeiras e pulando e quebrando as coisas e desperdizando água. E ele, ou aquele menino, ele está me enlouquecendo. Ele tem que ficar de castigo porque ele é uma ameaça e ele... ele... Ele está bem ali! Oi, mãe. Já acabei de limpar o meu quarto. Posso sair para brincar agora? Ah, oi, senhora Ticarelli. Que bom vê-la aqui na rua passeando. Não, não, não. Bom, como pode ver, o Kiki está aqui, em casa, me ajudando. Eram muitos, eram muitos. Tudo bem, tenha um bom dia. Vamos, Oscar. Kiki em toda parte, Butovski por toda parte, por toda parte, oh! Bom, querido, acho que eu não estava certa em ouvir a senhora Ticarelli e as histórias dela sobre as suas confusões. Mais tarde... Bom, isso colocou a dedo duro no lugar dela e eu consegui pegar todas as nossas coisas de volta. Foto autografada por mim? Ah, finalmente! Minha coleção está completa de novo! Garoto emo? Ah, uma peruca? Ah, não exatamente. Sim. Ah, ainda serve. Carteira? Ei! Bom trabalho. Igualmente. Agora, onde estávamos? Dedo molhado. Ah! Dá pra cá a boca desse cachorro! Ah! Ah!